Olá, eu sou Alexandro Herbert. Olá, meu nome é Elimara Cohan. O meu nome é Jessica Cohan. E meu nome é Luan Arnold. Temos como professor orientador Matheus Nogueira da Silva, e esse vídeo tem o intuito de mostrar o nosso projeto sobre literário de uma forma mais resumida. Resumo. Bom, nosso grupo, depois de reunido, nós decidimos fazer um projeto sobre literários. Pois eles têm um sistema interessante de se manter vivo. Eles têm um ecossistema com seu próprio ciclo. Problema. O nosso grupo quer descobrir se os literários autossustentáveis poderiam contribuir de alguma forma para a sociedade, mostrando algo que nós, como sociedade, não tenhamos visto ainda. Como justificativa, nossa ideia era nos aprofundar cada vez mais no assunto de terrários em biologia. Então, pensamos, para que a nossa sociedade consiga utilizar esses terrários, pensamos então que eles pudessem ficar em escolas, para, então, o aprendizado das crianças e adolescentes da nossa sociedade, e para também amostras científicas, projetos em biologia, em vários tipos de aprendizado, para que as crianças, adolescentes e até adultos, a sociedade em geral, possa ver como acontece o nosso ecossistema natural, por meio de fotossíntese, a sua autoalimentação, por vários meios. Nossos objetivos, então, eram de beneficiar a nossa sociedade, de alguma maneira, e de nós mesmos conseguirmos algum tipo de aprendizado com isso, sobre o nosso mundo. Antes de começar o nosso projeto em si, nós pensávamos que os terrários, além de ser um ótimo item de decoração, também serviria como uma forma prática de ensino de biologia nas escolas. E nosso intuito, a princípio, era nos aprofundar nessa ideia. Ao decorrer da nossa pesquisa, nós descobrimos que os terrários surgiram lá no século XVII, a partir das expedições que os reis financiavam para coletar plantas em outros lugares, que não fossem comuns naquele país. Claro que podemos imaginar que chegar com essas plantas vivas ao destino depois de cerca de seis ou sete meses de viagem de volta seria questão de sorte, não é mesmo? Já que essas plantas passariam por diversas mudanças climáticas e não teriam o tratamento devido, já que a água que lhes era fornecida praticamente era só a água salgada do mar. Foi então que surgiu a Caixa de Ward, criada por Nathaniel Bakchal Ward. Foi feita para criar mariposas a princípio, mas ele percebeu que as plantas prosperavam nesse ambiente, o que foi a solução para esse problema. Porque os terrários são autossustentáveis, ou seja, eles conseguem fazer todos os seus ciclos sem que tenha que haver a interferência humana. E além disso, eles são muito favoráveis para o cultivo de plantas tropicais, já que sempre vai haver umidade constante. Pensando nessas propriedades, nós percebemos que os terrários têm mais alguns benefícios para a sociedade. Podemos citar a observação de pequenos animais, como mariposas, besouros, formigas, etc. E também o cultivo de plantas que não se deriam bem naquela região. Para a realização desse projeto, nós pesquisamos em diversos artigos do Google, vídeos no YouTube e podcasts. Após isso, nós criamos o nosso próprio terrário para que pudéssemos observar na prática como funciona a biologia nesses pequenos ecossistemas. Como principais referências bibliográficas da nossa pesquisa, nós utilizamos os seguintes artigos. O que é um terrário e quais são seus benefícios em moitar consultaria ambiental? Terrário, um pedaço da natureza na sala de aula em nova escola. O terrário como temática no ensino de ciências na educação do campo em Remoá UFSM. Terrários, em Gabriel Quede Agro para Paisagistas. E o podcast Quem Inventou o Terário em Minhas Plantas. Por fim, criamos um questionário que foi compartilhado em grupos do WhatsApp para sabermos se as pessoas já conheciam os terários ou então saberiam dizer algum benefício deles para a sociedade. Após nosso questionário ficar uma semana disponível para a resposta do público, tivemos os seguintes resultados. Aqui podemos observar que atingimos principalmente pessoas da faixa etária de 15 a 20 anos, mas também tendo respostas de pessoas de 20 a 35 anos. Nosso questionário foi respondido por 8 mulheres e 7 homens, o que deixou em equilíbrio a opinião masculina e feminina da sociedade. Aqui podemos observar que exatamente 1 terço sabia, desconhecia ou tinha pouco conhecimento sobre os terários. Não esperávamos que tivesse tantas pessoas que já conheciam sobre esses terários. Aqui vimos que 93.3% das pessoas acham que o ciclo nos terários também acontece no ecossistema do planeta Terra. Era isso que nós esperávamos dessa pergunta. Aqui podemos ver que as pessoas acreditam que o terário ajudaria sim em aulas. Elas afirmam que ter algo concreto facilita muito na hora das explicações. Como grande parte das respostas a essa questão principal do formulário, as pessoas veem os terários como algo feito para decorar em uma visão geral. Mas também tivemos algumas respostas mais revelantes nos dizendo que eles poderiam servir de estufa. Afirmam que há um meio de movimentação de dinheiro, além de poder ser usado na prática em explicações nas escolas. Ao nosso ponto de vista, conseguimos bons resultados com essa pergunta, sendo que grande parte das pessoas que responderam pensam de maneira parecida. Estamos muito agradecidos com a sua atenção. Muito obrigada!